Salve, salve meus queridos e minhas queridas! Estou aqui pra falar pra vocês sobre o novo método de ranking da BDA. Pra quem não sabe, a partir desse mês a Batalha da Aldeia mudará os requisitos de classificação pro nosso ranking. Pra quem não sabe, antigamente eram 8 vagas do ranking e 8 vagas pra sorteio. Hoje funciona de outra maneira. São 6 vagas pro ranking, 2 vagas pra Batalha do Terminal de Carapicuíba e Batalha da LED de Osasco, tá joia? Que é aqui da região da Zona Oeste. E alguns convidados e 6 vagas pra sorteio. Então família, toda semana teremos aí 2 vagas garantidas pra Batalha da ZO, que é a Terminal e LED. E também teremos 6 vagas pra sorteio. Lembrando também que temos toda semana MCs convidados. E como vai funcionar? O MC que ganhar a Batalha de 2 a 0, além das pontuações que ele já vai ganhar, ele vai ganhar 1 ponto a mais. O MC que perder de 2 a 0, consecutivamente ele vai perder 1 ponto. MC que tiver no ranking e faltar na Batalha, não for. Mesma coisa, perde 1 ponto. Então família, todo mundo que tá no ranking valorizem essa vaga. E todo mundo que tá na luta aí, velho, não percam de 2 a 0, tá ligado, mano? Que é o mínimo que você pode fazer, porque você pode ficar até com saldo negativo, mano. Se você já tiver com 0 e perder de 2 a 0, é menos 1, mano. Imagina pra você entrar de novo. Então, quebrada, é o seguinte. Tá funcionando dessa maneira. Salvador e Mike não estão participando desse ranking, pois eles estão no Espírito Santo. Porém, semana que vem, eles estão convidados pra participar da Batalha. E consecutivamente, eles estarão lá na aldeia. Então, muita gente tá perguntando, tá falando sobre isso, velho. O que que tá acontecendo e tá preocupado com essa parada. Então, é isso. Espero que vocês entendam. Qualquer dúvida, comentem aí que a gente vai tá dando suporte, mano. E tá lançando novos vídeos aí, explicando as dúvidas frequentes. Tá jóia, mano? Espero que vocês tenham aí gostado, mano. É um novo teste, mas acredito que seja bom pra todo mundo. E vai motivar pra caralho as batalhas da Zona Oeste, mano. Colem na Batalha do Terminal e colem na Batalha da LED, porra. Porque são as Batalhas da Zó que estão aí circulando as vagas da aldeia. Firmeza, mano? Lembrando, dia 29 de julho, a BDA é de segunda-feira. Firmeza? BDA versus Terminal, inaugurando a nossa nova temporada de segunda. Beijo, fique com Deus e é nóis. Tchau, tchau.